No princípio, eu criei os céus e a terra, mas o meu querubim da guarda se corrompeu em toda aquela perfeição, sabedoria e formosura. Subirei ao trono de Deus e ali me assentarei. Esses anjos caídos se tornaram demônios. Subirei ao trono de Deus. Fiquei ao trono de Deus. A CIDADE NO BRASIL